O empréstimo pessoal do Agibank tem algumas vantagens que podem ser interessantes para você. Para descobrir mais detalhes, continue assistindo o nosso vídeo Descomplicador. O crédito pessoal do Agibank é direcionado a aposentados, pensionistas, militares e servidores públicos, mesmo que já tenham usado a margem de desconto em folha. Com ele, você tem de 3 a 72 meses para pagar o seu crédito. Apesar do custo efetivo total ser um pouco alto, ele é um tanto acessível. Mas, cada caso é um caso, é necessário consultar as condições estipuladas para cada situação. Para ficar por dentro de todas as condições do seu empréstimo, é necessário falar diretamente com o Agibank. E para fazer isso é bem simples. Basta acessar o site da instituição, preencher um pequeno formulário para que eles entrem em contato com você. Quer saber mais sobre produtos financeiros? Então não se esqueça de ficar de olho no nosso canal do YouTube e nossas redes sociais. Porque nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto